É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba no campo, é o nó da madeira Canga, candeia, a matita pereira É madeira de vento, como da ribanceira É o mistério profundo, é o queira ou não queira Vocês viram quantos materiais nós temos disponíveis na natureza? Quem nunca brincou com uma folha na água? Quem nunca viu uma folha sendo levada pela chuva? Olhe a sua volta e escolha seus materiais Então vamos lá? Hoje vamos aprender a fazer barquinhos com materiais que a natureza nos dá Use a sua imaginação Quem sabe pegar uma folha de capuchinha para fazer uma vela do seu barco? Olha só como fica O nosso barco, aqui, é o umbigo da bananeira Um pedacinho dela Olha só como parece um barquinho mesmo E quem sabe a gente coloca também uma flor Uma florzinha para ser a navegante do nosso barco Se você não tem rios ou riachos perto de você Não tem problema Pega uma bacia que está aí na sua casa Um balde Um prato, quem sabe E use os seus materiais É só usar a imaginação Aqui eu usei um pedaço de coco Um palito E uma palha de milho Agora a nossa flor virou uma bandeira no barco E agora é a sua vez Faça o seu barquinho e nos mostre Brinque e aproveite a água São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau